Transcrição e Legendas Pedro Negri Chefinho? Mas que guizos você está fazendo aqui? A questão é, como é que guizos eu saio daqui? Talvez aprenda alguma coisa sobre o espírito de Natal. Esse é o futuro do Natal. Sem retornos. Mas a gente sempre fez as coisas assim. Não mais. Bum! Eficiência! Vamos natalizar! É tipo, vamos realizar, mas... Nós entendemos. Só não gostamos. Vamos natalizar! Vamos! Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri